Eu respeito pra Yasmin e seu pai dada, viu? Manda aí, Tito Marrento! Vou! Yasmin recebe o prêmio de vaqueira do sertão Representa meu Sergipe, veste perneiras de mão É só uma e acredite, vaqueira no meu Sergipe Essa tem a opinião Essa tem a tradição Você é uma grande guerreira Seu pai me apoiou de cedo Você da classe vaqueira E da mulher destimida Deus me dê sorte na vida Quando tudo é uma carreira Ô! É! Valeu, Dico! Esse é o nosso quinto barco de banho Meu amigo Gilmar Vaqueiro varoninho Da mão de culpa de Dami Esse carvapé de brilho Representando o torinho Esse não correu sozinho E recebe uma vaca de mil Meu que dure! Gelo! Gelo! Gelo 15! As mãos de seu boneco Sujeito espetacular Trouxe uma vaca de mil Eu quero parabenizar A esse grande companheiro O amigo Gil vaqueiro Meu abraço eu vou mandar Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Parabéns pra você, vaqueiro Valeu, boi, seu velho! Contrasto da lei! Quem é a próxima dupla? Eu até vou pegar a casa também agora Carreirinha e Flavinho Representando o Gustão da Bahia Oswaldinho É carreirinha e Flavinho Esse que não tá sozinho Junta o amigo Oswaldinho Que veio pra nos visitar O Gustão quer abraçar No rico da poesia Pro estado da Bahia Eu daqui quero saudar Levo uma vaca de mil Pra gastar no seu lugar Parabéns, amigo Esse aqui A gente Tanto poeta Valeu, Zondinho Estão chegando aí Pra receber outra vaga aí Os caceteiros do forró Juninho e Fininho Juninho e Fininho Chega pra cá, Fininho Eu disse a você que tudo dava certo Pega a atenção Eu não sou realizador, não Que eu já tava vendo Parabéns, mano Juninho, Juninho, Juninho e Fininho Representando de raça aí Esse é os Fininho Vaqueiros considerado E pra Jacso diz é grande Criador de gado bravo Pegam a vaca de mil Pois cê dois homens gentil E vaqueiros considerado Esses homens preparados Não vão me deixar sozinho Recebe o prêmio São forte Não fique em meio de caminho Voltaram com o boi pegado E esse boi foi batizado Por nome de foguinho Esse é meu amigo Robson Da viúva conhecido Um cidadão destemido Um capa velho varoninho Que veio pra entregar mais júnio E meu cumpadre Fininho Pra gastar aqui na festa Essa vaquinha de mil E meu cumpadre Fininho Aleu, mano Aleu, filhinho Aleu, filhinho Parabéns, mais uma vez, meu irmão São seus caras, viu? Esse é o nosso Quinto Barreto Pessoal Sou conhecido como Jumar E... Diferente, né? Que tinha muitos contos aí Dizem que eu não ia estar nem Pra fazer raiva Mas eu cheguei aí Com força Confiando em Jesus Cristo E eu confiei em meu meu E no meu parceiro E dizia assim A minha mulher Minha senhora Tudo presente aí Disse assim Se eu ficasse com a cabeça Eu tinha dois mil reais Pra eu dar uns precisados Mas como eu ganhei mil Eu vou dar duzentos reais A Nico E ele pode dar quem ele quiser Sem um precisado E tiver o que ganhar dois mil Era se ganhar essa mão Mas como eu ganhei duzentos mil Eu vou doar duzentos E ele der aquele que quiser Valeu? Ninho Tamo junto misturado Meu parceiro Rapazada aqui Ô vaqueira Nossa vaqueira Cadê você? Suba aqui em novo Pra ganhar um junto Oi Yasmin Esse é o Yasmin Olha Yasmin Suba aqui Yasmin Cadê você Yasmin? Ela foi a minha Daqui a pouco eu chego Ela só me recebe de novo Agora eu quero convidar Os ganhadores Olha Tem mais um prêmio Pra o ano que vem Adriana Mãe de Cui Mais quinhentos reais Bota na lista aí Mais um patrocínio Pra o ano que vem Mais quinhentos reais Patrocínio Da mãe de Cui A Adriana A esposa de casca de bala Pronto? E agora? A vaqueira A vaqueira Da cabeça Salve não Salve não Salve não Neve no Peru Nem Pedro Nem velho Neve no Peru Flavinho Raim Raim de Mís Esse é o que representa Os Alvin Mais um patrocínio De 21 divulgações Exclusivamente 0800 Patrocínio de 21 Pra fazer a cobertura Da festa de Inglês Segundo ano Segundo torneio 20 divulgações Obrigado Que Deus lhe abençoe Quem não conhece Vitor de divulgações Contrate ele Pra fazer a cobertura De sua festa É filho de Do caceteiro Danielzinho Tem sangue de artista Esse é o vídeo de divulgações Obrigado O ano que vem Fazer a cobertura Com o aviãozinho Eu sempre chamo o trono De aviãozinho O malandro Que quer se esconder Ele bota o aviãozinho Bem em cima Fica assim Obrigado Em nome de Dini Culeiro Professora Bethânia Doutor Eduardo E cuida o tabuleiro Família Dini Culeiro Obrigado Jorge Darpia Bugio Esse é o vaqueiro Que vive comigo Zé Piaba Alda A equipe da Dona do Carvalho E a Dona do Velho Da sala do Raquel Raí Dentro da Dona do Carvalho A Dini da Curitiba É Dona do Carvalho E Raí correu o gol E entrou lá por cabeça Campeão do Pajau Onde fez a empia E hoje aqui também Boi bravo Clópe também Representando Salvador Scorninho Representou de seu pai E Dona Mara Também na cabeça Aí junto com o Neco Bireu Tá bonito Lembro de tu ainda Eu vou matar um repente Não é pra fazer graça Pra meu amigo padinho Gosta de tomar cachaça De vocês gosto demais Manda um abraço ao seu pai Meu amigo Zé da Marta Esses são classificados E vieram campear E quem que dá a gromote Vem aqui pra entregar Pra esses grandes companheiros E esses amigos vaqueiros Que chegaram pra ganhar Meu abraço ao seu pai Meu abraço eu vou mandar Só cordas de couro cru Pra meu vizinho caceteiro Que é o Neco do Peru Vem com parceiro do lado Correu e voltou pegado Só cordas de couro cru Só cordas de couro cru É tão adorado Esses pegam gato bravo E eu faço a poesia Oi Esse é João de Manezinho E meu amigo Maciel Representam Zé de Chico E esses merecem troféu Saíram classificados Saíram classificados Vieram e pegaram gato E são dois vaqueiros Fiel Oi Jovem Mugiu seu parceiro Jovem Dois vaqueiros Que não passa Na carreira Tum boi bravo Correndo Não acha graça E quito de manezinho Entrega o prêmio Mardinho Filho de Zé da Mata Oi que foi campeão dos campeões lá em portafolho no torneio para janeiro e 10 mil na cabeça foi 10 mil na cabeça é o que eu falei já foi Manda aí Então tá aí quem vai pegar o prêmio Prêmio, deixa ela fazer uma foto aqui É isso Faça a foto do Liminha aí, tudo Luciane, Osvaldinho Linho Vê se tá passando todo mundo aí Vitinho também tá aqui fazendo O seu trabalho E aí Aí o meu amigo Todas dois Fedeiros do Gilão Netos de Zizé Piaba Conhecido no sertão Criador de vaca brava E da piada Tem sangue de campeão Oi São artistas Porque Jesus Lhe mandou Pra seguir a tradição Que seu velho pai Deixou Lhe digo meu camarada Que essa herança Foi deixada Desde o tempo Disse eu vou Tomador escuta o verso E o meu repente Me encaba Lá pra baixo Ataque chapa Quero cantar Direitinho E o meu amigo Osvaldinho Foi quem me mandou Cantar A Raí Quero saudar E a Douglas Meu companheiro Homens do Gilão Pesado E ganhadores De torneio Oi O Benil da Curitura Nada falta E tudo tem Tu está na minha frente E eu lhe dou Meus parabéns E ainda com muito carinho A meu amigo O Brasil Parabéns Também Oi Eu vou querer uma foto oficial Do 5 sonhadores Agora vamos juntar